Havia uma necessidade imperiosa de percebermos exatamente o que é que pretendíamos fazer da cidade. Um conjunto de azulejos que tipificavam as várias atividades, desde a Torre dos Clérigos, à Câmara, à Porto Lazer, ao mar, ao rio, ao vento, a tudo. E que depois tudo isto se congregava num ponto. A construção de uma imagem contribui muito para a construção de uma marca, desde que nós próprios a interiorizemos e a saibamos expandir e vender. E foi assim a construção desta marca. É uma marca que não termina, tem seguramente a ambição dos seus cidadãos. E isto tem tido um impacto, a nosso ver, muito significativo na perceção muito rápida daquilo que é cidade por parte de quem nos visita e também por parte dos nossos cidadãos. Eu creio que o Porto é, acima de tudo, uma cidade mundo evidente. E esta relação do Porto com a mão de evidência justificou também uma das questões que nós originalmente defendemos quando cá chegamos. E, aliás, creio que algumas das pessoas que votaram em nós terão votado acreditando no que nós íamos fazer. Era perceber que a cidade do Porto era uma cidade que tinha na sua, eu diria quase no seu DNA, a questão da cultura. A questão de uma cultura alargada, a cultura que tem também a ver com conhecimento, no sentido quase alemão da cultura, que vai para além das artes, que tinha no seu DNA esta necessidade. E que era preciso voltar a permitir aos cidadãos fazerem eles próprios a sua cidade. E foi isso, basicamente, que nós acreditamos e conseguimos convencer as pessoas do Porto. Eu espero que as pessoas compreendam que, pelo menos, nós suscitamos esta questão e as pessoas corresponderam. E corresponderam de uma forma avassaladora, não apenas pela sua participação enquanto espectadores daquilo que lhes vai sendo proporcionado na cidade, mas, mais do que isso, como atores da própria cidade e como construtores de uma oferta cultural em que eles participam. Essa carga genética que nós soltamos, creio que tem permitido também aí esta ligação muito interessante com a marca. Ou seja, subitamente temos uma marca que não pode ser uma marca comercial, tem que ser uma marca que está muito estruturada e muito associada àquilo que são os grandes desígnios, que são os grandes desafios, que são as grandes vontades das pessoas da afirmação. A afirmação cultural, a afirmação das artes, tem esta enorme característica. Por um lado, aproxima as pessoas, aproxima as gerações e, sendo bem feita, é interclassista. Havia também uma necessidade de encontrar forma de combater o flagelo social em que se vivia e que se tinha vivido nos últimos anos. Tínhamos desemprego de longa duração de pessoas que começavam a perder a expectativa de algum dia voltar a ter emprego, mas, mais do que isso, havia uma sensação na cidade, e que me preocupa é a cidade, se calhar poderão dizer, noutras ainda era pior, havia a sensação de uma classe média que, subitamente, deixava de ser classe média. E, portanto, havia também aqui que dinamizar o tecido económico da cidade. Era preciso, por isso, apostar no turismo, que já então nos entrava pela porta, mas fazer algumas apostas que, de alguma maneira, requalificassem o turismo. Mas era preciso ir mais além e era preciso também dar algum fomento e algum incremento à economia, principalmente naquilo que nos parecia a grande oportunidade e a grande fragilidade da economia que, então, começava a aparecer no Porto. Estou a falar nas empresas, principalmente nas startups, principalmente aquelas que se dedicam a áreas na ciência e na tecnologia, no IT. Como é que nós criamos um ecossistema, sem ser protecionista, porque o protecionismo nunca resolta nesta questão, como é que se poderia criar um ecossistema que permitisse que essas empresas estivessem mais acompanhadas no sentido de poderem crescer? Mais uma vez aqui, a marca Porto funcionou um pouco, se quiserem, como âncora, como estabilidade, porque potenciou exatamente a capacidade que essas empresas têm de entrar num mundo mais competitivo, de procurar alguns projetos autónomos e fora. Como é que a cidade poderia acompanhar isso? E como é que podia acompanhar isto também na promoção, através das redes internacionais com outras cidades, de nós, de alguma maneira, por um lado, apreendermos o que é que eles estavam a fazer, mas, por outro e mais importante, encontrarmos aqui a rede, quando nós falamos no funcionamento da rede, falávamos exatamente nisto, ou seja, como é que pode ser o município a divulgar ativamente, algumas vezes silenciosamente, sem que isto pareça ser uma atividade de marketing, mas sendo, afinal, uma atividade de marketing, como é que nós podemos promover os atores da cidade? A cultura, a coesão social e a economia num triângulo virtuoso. E este triângulo virtuoso tinha, depois, evidentemente, como pano de fundo, algo que creio que temos cumprido, que é seguir aquilo que muito bem vinha sendo feito, que era a consolidação das contas públicas. Não vos escondo que há ainda grandes desafios para resolver na cidade. Alguns dos desafios resultam do sucesso. Vejamos, a questão da mobilidade. A questão, agora muito tão falada, da pegada turística. Estes são novos desafios que resultam do sucesso. Se a cidade tivesse continuado a definhar como estava a definhar na crise, hoje, provavelmente, teríamos menos trânsito. Se não estivéssemos a fazer as obras de reabilitação do bilhão, provavelmente teríamos menos trânsito. Se nós não tivéssemos 37 gruas no espaço de um quilómetro, entre o fundo da mãozinha da Silveira e a Casa Forte, é evidente que teríamos menos trânsito. E, portanto, uma cidade que entra em ebulição e entra em crescimento, necessita de se ajustar também a ela rapidamente e de fazer o trabalho de casa, no sentido de conseguir aguentar o impacto, ser uma cidade mais utilizada. Esta pressão na cidade, que muitas vezes as pessoas dizem que resulta do turismo, não resulta. Resulta, fundamentalmente, de haver mais atividade. Nós vemos os números do comércio tradicional. Creio que nós, e o comércio tradicional... E quando digo nós, não pensem que é câmara, somos nós. Nós conseguimos fazer com que o comércio tradicional, que estava anunciadamente morto há anos, tivesse subitamente florescesse. Hoje percebe-se, em toda a baixa, estão a aparecer estabelecimentos novos, aqui e ali, lojas novas, os comerciantes estão contentes, vendem mais. Qual é o problema? Isso representa mais trânsito, representa mais pressão, representa mais necessidade de garantir a mobilidade. E os investimentos na mobilidade são investimentos que demoram muito tempo. Já nem falo no custo que têm. Demoram muito tempo. Porque, como sabem, uma coisa é garantir as condições da mobilidade, outra coisa é garantir a mobilidade. Não basta construir avenidas para garantir a mobilidade. Mas as avenidas nós não temos onde as construir. Porto é ele todo construído. A não ser a parte de Campanhã, onde de facto ainda há algum espaço, em Azevedo ainda há algum espaço. A cidade está toda ela construída. E à medida que a cidade vai sendo mais competitiva, em que as pessoas sentem que a cidade, apesar de tudo, lhes oferece maiores condições, também o grau de exigência é maior. Porque a pessoa percebe que o facto de haver alguma coisa que tarda, pode tardar o transporte de manhã, está a perder oportunidades. E esta gestão do que é o futuro, do que são as oportunidades, e que é a capacidade de se reinventar nos seus vários modos, é o grande desafio que nos resta a todos nós, cidadãos, e que nos obrigará a fazer escolhas também. Sabem qual é a estrada do país com maior densidade de tráfego? A estrada do país. É a VCI. Uma via que passa pelo meio da cidade. E pronto, nós estamos a arborizar aquilo, e estamos a tratar aquilo. Mas pensem bem. Será razoável admitir no futuro que uma cidade se empenhe tanto na diminuição das emissões de carbono, através da instalação de LEDs, de tudo aquilo que estamos a fazer, e é muito a coisa que estamos a fazer nessa área. E ao mesmo tempo temos, no meio da cidade, uma artéria com esta densidade. E depois pensamos, não, mas a densidade é necessária para a cidade. Não é verdade. Porque muito do trânsito, uma enorme porcentagem do trânsito, principalmente trânsito pesado, não tem origem nem destino na cidade do Porto. É trânsito de atravessamento. Isto é apenas uma das questões que nós vamos ter que tentar resolver. Qual é a nossa ideia? É que o tráfego endógeno, em que incluímos o tráfego que entra e o tráfego que sai, não paga portagem. O tráfego que apenas circula internamente, não paga portagem. Mas o tráfego de atravessamento tem que portar uma portagem, que pelo menos, faça com que a decisão, tempo, custo, sugira a utilização da CREP. Ao contrário do que se possa imaginar, e por muito que nós façamos investimentos no transporte público, a verdade é que o transporte individual vai continuar a existir. E ele tem disparado de uma forma impressionante. E por isso ficamos com os STCP, e por isso queremos o alargamento da rede do metro, mas vai fazer também, obrigar a que a cidade faça as suas escolhas. E essas escolhas, são as escolhas, e são os grandes desafios que nós temos que discutir, encontrar modos suaves, fazer com que seja mais fácil andar a pé, fazer com que seja mais fácil andar de bicicleta, fazer com que haja modos de transporte mais suaves. Vamos ter que resolver o problema das crianças. Como é que se transportam crianças? Em Portugal, grande parte das crianças são, nós já não confiamos nos transportes públicos para lhes entregar os nossos filhos pequenos. E por isso, nós temos de manhã, muitos constrangimentos, são provocados por isso. Há zonas da cidade em que nós avalemos em cerca de 30%, 30% do trânsito é causado exatamente pela necessidade de levar crianças à escola. E como é que nós temos que resolver isso? Temos de encontrar uma rede de transporte, ou usar a rede de transporte atual, para ser confortável, interessante e segura para as crianças, e dar garantias aos pais, ou então temos de encontrar redes alternativas, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, os célebres autocarros amarelos. E tudo isto são os desafios que eu gostava de deixar aqui para nós discutirmos. que o porto tem uma mágica... O porto tem uma de todos lá! O que é isso?